O atendimento humanizado às mulheres é um dos objetivos do Rede Cegonha. Durante visita ao Hospital Sofia Feldman em Belo Horizonte, a presidenta Dilma disse que a meta do programa é oferecer tratamento de qualidade à gestante. O Hospital Sofia Feldman é uma fundação filantrópica que atende 100% do SUS, Sistema Único de Saúde, em Belo Horizonte. A presidenta Dilma veio para conhecer a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal em funcionamento há dois meses, com 22 leitos. Todo mês, o Ministério da Saúde repassa 210 mil reais para custeio da unidade, que está inserida no programa Rede Cegonha. A presidenta Dilma destacou a preocupação do governo em garantir o acesso à saúde de qualidade para todas as regiões pobres do país. Nós estamos tentando construir no Brasil um, de fato, um sistema em que haja a proteção de certas populações que são cruciais. A presidenta Dilma e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também anunciaram investimentos de 88 milhões de reais para a construção e ampliação de unidades básicas de saúde e de pronto atendimento em todo o estado de Minas Gerais. Os recursos fazem parte do programa de aceleração do crescimento. Nós também estamos assinando aqui a expansão do que nós chamamos do componente hospitalar, da parte das maternidades de alto risco, mais leitos de UTI materna, mais leitos de UTI neonatal, mais leitos de unidade de cuidados intermediários, para o interior de Minas Gerais, para que a gente possa ter a mesma qualidade de atendimento que nós temos aqui em Belo Horizonte, cada vez mais no interior de Minas. Isso significa 119 milhões de reais em 2012, 2013 e 2014, de leitos que já passam a funcionar, 47 milhões de reais só no ano de 2012.